Oi gente, eu vou compartilhar com vocês a jantinha hoje de sexta-feira aqui em casa. Super simples, eu nem postei mesa, nada, só coloquei aqui bem simplesinho mesmo. Aqui no potinho tem restinho de salada de maionese de ontem, cenoura, batata. Aqui tem um molhinho para o peixe. Aqui tem o salmão, aqui eu tenho o brócolis, aqui eu tenho o arrozinho. Ó, até o limãozinho, o suquinho de limão tá aqui na embalagenzinha. Aqui a gente tem um iced tea, né, e vai ser essa nossa jantinha de hoje. E gente, esse vidinho, esse vídeo aqui, né, pequeno, é só um complemento, porque eu já fiz vídeo hoje, já postei pra vocês. Então, eu tô aqui sentada com o marido, então daí eu decidi fazer um vídeo bem curtinho pra mostrar pra vocês o que a gente vai comer. Eu estou aqui, agora soltei o cabelo, o cabelo estava preso, né, enquanto a gente cozinha. No forno tem um bolo delicioso que eu estou fazendo. Não pude passar a receita pra vocês, porque os ingredientes eu acho que a gente não encontra aí no Brasil. Mas é isso, meus amores. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha. E não esquece do like, do amor. Vou virar pro marido, pro marido, dar um tchauzinho pra vocês. E aí 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 E aí